O que é isso? O que é isso? Esta é a voz. Antes de mais, quero saber se ouvei a voz com um aspirador desta potência a funcionar. Sim. Que maravilha! Que boas notícias! É fácil. E dá milhões. Que boas notícias. Esta é a voz. Hoje vou pôr à prova a vossa capacidade de sucção. Oh meu Deus! Vão transportar as bolas do amor só com a boca. Cada par terá dois minutos para realizar a missão. Ganha o par que mais bolas conseguir recolher e colocar no recipiente. Recipiciente para alguns. Paulo, como líder da casa, cabe-lhe assim formar os pares. Para que não digam que se trata de falta de sorte ao jogo, os pares serão tirados à sorte pelo Paulo. Paulo, posso? Pode vir ao centro. Aguarde. Nesse saco estão todos os nomes. Quem é o autor de todos os nomes? É a primeira pergunta que tenho para lhe fazer. Qual é o autor deste livro? Voz. É a voz. Negativo. José Saramago escreveu todos os nomes. Mas isso agora não interessa nada. Lembrei-me. O que é que querem? Pode tirar apenas um par. O primeiro. O Wilson. Muito bem. E com quem é que o Wilson vai aspirar a bola? Com a Cristiana. Está tudo feito. Isto parece de propósito. Cristiana, preparada para este interessante jogo? Sim. Ó voz. Diga-a. Mas a bola tem que estar na boca dos dois? Ou pode ser uma bola com a boca dos dois? É aqui como estávamos a fazer ali. Têm que segurar a bola com a boca. Ainda porque o meu é bem alto. Eu não. Mas ele consegue baixar-se. Acredito. Deve ser um chega lá e tira-me. Não é não. Não está. Vamos fazer o seguinte. Nada melhor do que o Wilson e a Cristiana se dirigirem ao púlpito do amor. Eu acho que já fiz esse jogo. Ó voz, não foi aquele jogo que eu até fiz com o Luís? Na nossa casa. Na casa 5, não lembro de ter kissing balls. Não, era o que eu tinha que estar com o Luís? Antes de mais, vão fazer uma experiência. A Cristiana e o Wilson devem estar... Mais ou menos na posição em que estão agora. Assim? Exatamente. E vão baixar-se em direção à bola, de forma a que ela não saia desse cone de ar. Tentem pegar na bola com os lábios. Assim, não é? Perfeito. E agora vão transportar a bola exatamente como está, até ao púlpito que está na cozinha. Se eu fizer assim... Se fizer assim, perverte o jogo. Pois dá, mas não beija a Cristiana que é muito mais divertido. Mas atenção, e esta informação serve para todos. Se atirarem a bola para o cone de ar, ela vai saltar para fora. Ah, mas ele não pode levar ao cone também? Não. Era mais fácil. Era mais fácil. E é para ir aonde? É para ir aonde. Vejam primeiro onde é que está o recipiente que vai receber as bolas. Consegue ser rápido? Têm dois minutos. Se cair a bola. Se cair a bola, têm que voltar ao cone de ar do amor. Sempre que deixarem na taça uma bola, podem correr à vontade, sim, até ao púlpito do amor e voltar a colocar uma bola no cone de vento. Estão preparados? Sim. A vossa missão começa agora. Fantástico! Tenha calma a pôr a bola. Voltem para trás. Vem-te ligar, Nil. Vem-te ligar. Vem-te ligar. Que proximidade! E lá dentro de vós. Esta contou. Vem-te ligar. Vem-te ligar. Cristiana, que entusiasmo. Ela chermou. Anda! 30 segundos. Diz. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Terminou o vosso tempo. Oh, vós, caiu. Esta não contou. Mas caiu, vós. Contem as que estão na taça. Quatro. Mas é que ela ficou aqui, caiu no chão. Eu contei a primeira que caiu, mas esta já não contou. Está bem, quatro, então, vós. Quatro bolas para o par, Wilson e Cristiana. Fogo. Aguarde um pouco, Paulo. Sim. Estou aqui para ganhar. Paulo, antes de mais, conto as bolas que ainda estão disponíveis. Porque eu não quero que useis as mesmas bolas, mas se não houver bolas suficientes, têm que se lavar entretanto. Ah, era como é evidente. Como é evidente. Esperamos, lavam-se as bolas. Zero, não há nenhuma. Muito bem. Então, recolha as bolas, mais as três que estão na antecâmara, e peço-lhe que lave as bolas. Ui, eu estou mais bravo. É a câmera. Fogo, aquela bola que saltou. Vixe, ela ficou lá dentro, só que só fica a pôr. É difícil. As avós disse que se caísse mesmo. Que és estas? Sim. Eu já passei por água. Sim, mete, mete. Está mal, vocês têm mais bolas. Ainda está na hora eu procuro das bolas. Sempre a ver o que é que está a falhar. Hã? Toma, mete aí. É eu. Ai, não posso abrir os estiradores, é? Vós, diga, Wilson. É mesmo não mandar para ele, de fato, para mim, Guilherme, que nem está cheio. Eu sei, já registrei essa informação. Vós, não viram ainda, não trouxe a viola? Isso agora não interessa nada. O que eu quero saber é qual é o próximo par a percorrer o caminho do amor. Boeira-se para mim mesmo. Débora. Débora. Por favor, diga, Diana, por favor, diga, Diana, por favor, diga, Diana, por favor. Ah, mamão, não vou fazer com um rapaz, vós. Vai fazer com um rapaz, mas ao menos, não é, o Paulo. Sim, mas é assim, eu vou dizer um rapaz, eu vou beijá-lo na boca. Não é nada. Não vai, está na bola. A Cristiana não tocou na boca de ninguém. Sim, não quis. Vais ficar só na bola. Débora, é um jogo, não há beijo na boca para ninguém. Ah, está bem. Só fazer com uma coisa. Ainda por cima ele é pequenino. É, para não dizerem que foi feito. Vamos a isto, às vossas posições. Jogo é jogo. Olha, olha, olha. Débora, a voz é testemunha que isto é só um jogo. Se já não tinha hipótese, então assim não sei. Quando chegar lá fora, mata-se. Está o avião. Está o avião. Oh, Carmen, por favor, faz assim. Estão preparados? Mete as bolas. Peraí, paraí. Peraí, deixa-me prender um bocadil. Oh, que encaraças. Será que o Carlos vai transformar num príncipe? Não. Vá lá. E eles treinaram a primeira. Quer treinar? Sim, deixa-me ver. Muito bem. Tem que ser do lado. Tem que ser do lado. Tem que ser do lado. Põe-lhe fácil. Não. Fazemos assim. A orientação tem que ser esta, para eu ver bem. Peraí. Não pode ser assim. Hã? Então que faça do outro lado. Hã? Eu estou a ver-vos aí. Seria mais difícil. Ai, não consigo. Se fosse fácil, não era uma missão. Deixe-me só tentar, está bem? Sim, faça um teste. Foi bem bom. Má, não consigo. Peraí, não consigo. usage deima com algumaассa como convenciência. Ah, ah! E楠! Tá muito podendo pensar. acs e quelquefensão. hashtag 3S карт Ele agora está muito perto, não consigo. Claro que consegue. Vá. Mas põe ele. Pô, estou feio. Vocês já vão ver o que é meu pato doce, deixa lá. Queres trocar? Bem, o melhor é começarmos de qualquer forma. Quanto tiverem o tempo a contar, de certeza que vai correr melhor. Amor, ela não pode trocar? Não, não pode. Então vá para lá. Eu não vou olhar para trocar, vou olhar para mim. Se fossem minhocas era pior. Só querem ganhar? Estão prontos? Vem, concentra-te, queres ganhar isto. Está muito bom. Pera lá que eu vou contar o tempo. Você está a controlar a bola, está da tanga para cima e para baixo. Olhe que não, isto não é um motor mecânico. A vossa missão começa... Pera aí, pera aí, pô. Pera aí, pô. Anda. Em três... Dois... Um... Eita aí. Anda. Atenção ao tempo. Opa! Opa! Upa! Atenção ao tempo. Ao menos uma! Opa! crush 1 Upa! Upa! É possível! Eu vou poder pegar esse vidro. Eu vou poder pegar esse vidro! Isso é da minhaira! Não! Não dá! Não, 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 não! Ei, é sério! Opa! O que é que a gente não faz isso? É eu, cara. Cara, bom centro é isso. Espera aí. É isso. Volta para trás. Ela começou a correr a pressão. Se veste agora? Sim, se veste agora. Espera aí. Vamos lá? Calma, calma. Concentrem-se. Voltem para trás. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Fica registrado. Pelo menos uma, pelo menos uma. Vamos a isto. Concentrem-se. Mas tens que ir devagar. Um, dois, três. Um, dois, três. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Não dá. Três, dois, um. Terminou o vosso tempo. E depois a outra tem que ir colar fora. É muito maravilhoso. Ao menos foram divertidos. Olha, eu vou tratar das vozes. Trato sim, Paulo. Obrigado. Estão lavados. Estão lavados. Estão lavados. Estão lavados. Se quiser, não diga essas frases, porque até nem parece muito bem. Estão só eu tirar agora, vai? Negativo. Negativo. É o Paulo. Está viciado isso. É, está viciado. Já é. E uns aos sabores. Não dá. Até me parece. Estava preparado. Dê-me só mais um par. O outro? Joana qual dela? É eu. A Joana é a Joana... Joana... E a Joana P é a Joana P. Pitch. Olha! Olha! Estão mais... Mostra-me de novo. Olha que prático. Olha, são... Olha, são... Estão mais... É, elas ganham... É, elas ganham... Eu sou um cara fixe. 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 Antes de mais, podem pôr uma bola em equilíbrio e fazer uma experiência. Querem fazer um teste? Sim. Sim. Vá. Já está. Muito bem. Então preparem-se para dar início à prova. Sim. A vossa missão começa... Em 3... 2... 1... 1... 2... zes... 1... 1... 2... 1... 1... 0... 2... 3... 3... 1... 5...